A gente não... É um bom dia que eu tenho que ensinar aqui, tá? Nós não temos que ensinar aqui, tá? Nós não temos que ensinar aqui, tá? Se eu tenho que ensinar aqui, eu falo que eu estou batendo aqui, ensinar aqui. Sim, não me engano agora! Só me engano agora! E aí, gente, fica aqui. Achei o gol, velho! É, aqui ensinar! Achei o gol! Aê! Vamos! Agora só! Achei! Poo, pramos para a cima. Aqui, pencils de chuvação!